Coletivo Independente, as três bandas envolvidas estão vendendo o merch aqui Tem camisetas ali, apogeu Música do Zofia, tem da Lausanne Camiseta que Lausanne não trouxe dessa vez Mas tem disco, a gente não tem, vocês tem aí, tô na frente já Lausanne tem disco, estão vendendo umas paradas ali Tem água também, quem quiser comprar É nóis Essa música se chama Inércia Fecharam nossos olhos, ninguém consegue sair do lugar Quebraram nossos laços, convenceram que isso era bom Luz nos olhos, água na cara, tordoados somos plateia Cobriram nossos rastros, tem impressão que já estive aqui Queimaram as memórias, fiquei impossível assim de reagir Luz nos olhos, água na cara, tordoados somos plateia Mãos andadas, boca fechada, hipnotizados pela ideia Talvez assim seja melhor, meus próprios pernas sem usar Ao menos quando algum imóvel as coisas mudam de lugar Não é que não estive pior, só que não tem o pro de ir É a falta de paz que tira a vida e impede de seguir Talvez assim seja melhor, meus próprios pernas sem usar Ao menos quando algum imóvel as coisas mudam de lugar Não é que não estive pior, só que não tem o pro de ir É a falta de paz que tira a vida e impede de seguir Talvez assim seja melhor, meus próprios pernas sem usar Ao menos quando algum imóvel as coisas mudam de lugar Não é que não estive pior, só que não tem o pro de ir É a falta de paz que tira a vida e impede de seguir É a falta de paz que tira a vida e impede de seguir Desculpem, tem uma feria que estou com a próxima música que é anteriormente. Espera aí. Domingo à tarde, 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 Domingo à tarde. Agora sim. O nome dessa música é Domingo à tarde, com. Não tô me sentindo bem, Vou sair pra pensar, Ficar sozinho pode ajudar a melhorar, Melhor pra quem tem, É sair pra andar, Sem saber pra onde vai, Sem ter hora pra voltar, E já que o campeão não posso levar, Vou tentar conquistar, Essa ideia de estúpida, Pois o seu gosto de rotina, Tem som de liberdade, Mas você queira não faz, E o que recebe é, Então como se o teu silêncio se materializasse, Mas eu sei que são só sensações, Sem tu não pensar em nada, Pra não arminhar, Mas se a janela não volta, É quando ela se encaixa, Não tô me sentindo bem, Tô sempre pra pensar, Ficar sozinho pode ajudar a melhorar, Fingir que tá tudo bem, Só vai me sufocar, Preferem respirar no apuro, Nessa cidade poluída, E já que o meu violão não posso levar, Vou tentar conversar essa poesia, Pois os meus passos de rotina, Tem som de ostrosidade, Agora que ele não faz, Jogo que nem sempre é, Nenhum contínuo em contraparte, É a dor e talagem, Mas eu sei que são só sensações, Tentando não pensar em nada, Pra calmar minha roupa, Pés nas janelas do mundo é quando ela se calar, Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêê ! Não tô me sentindo bem, vou te chamar pra conversar Ficar sozinho não vai ajudar a melhorar E se eu te disser que tá tudo bem, por favor me ignora Não me deixa ir embora e me convida pra dançar Hoje eu não faço de rotina mental de liberdade O sol do que ela não faz de algo que nem serve Nem o que me conta quase me exame esse alame Mas eu sei que são só os sensações Mas eu não pensarei nada pra calmar minha alma E você se no ar, você é quando ela se encarar Quem gostou faz barulho Sempre quer dizer isso, passa Gente, mais uma vez, quem chegou agora Nós somos a banda de busca de Sofia Estamos aqui pelo coletivo independente Lançando esse movimento Temos aqui banda Lausanne, banda Pogeu Tan Lan, também representado aqui Pelo amor de Deus, aqui sou eu Estamos vendendo um merch aqui atrás Tem CD, tem camiseta, tem água Água personalizada, tem música de R$3,00, press top E é isso, a próxima música é um cover de uma das bandas